Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o filme O Gênio e o Louco, e aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! E a convite da imagem em filmes, a gente foi assistir esse filme. Bom, aqui a gente vê um drama, que é uma história real, de dois homens que se aproximaram por um interesse em comum, que é compilar as palavras para formar o dicionário de Oxford. É, um é o professor Murray e o outro é o Dr. Minor, que foi internado num hospício. Eu vou ser sincero que é um assunto que até poderia tornar o filme imaçante, mas eu achei impressionante aqui como o roteiro e a direção conseguiram dar dinamismo para o filme e deixar o filme um pouco mais intenso, assim. É um filme que tem uma temática mais sóbria, né? Eu vou te dizer assim, ó, eu achei que a gente consegue comprar bem tanto a motivação dos personagens quanto as problemáticas do filme. É, tem cenas ali, por exemplo, bem chocantes, né, que envolviam um tratamento psiquiátrico antigo, que violavam completamente o ser humano naquela época, né? E essas cenas, assim, ó, são de ver apertando os olhos e fugindo o olhar da tela. E o que deixa a gente muito envolvido nesse filme é que a tarefa que eles têm ali no filme parece ser algo completamente impossível, mas a gente sabe que é baseado numa história real, com pessoas reais, então a gente sabe que aquilo ali, de alguma maneira, vai dar certo, né? Não, e faz a gente ficar, assim, conectado do começo ao fim, porque a gente fica pensando, mas como é que eles conseguiram compilar tantas palavras para fazer o dicionário? É, no filme a gente vê bem essa dimensão da tarefa que eles têm, principalmente na época aqui, que é no século XIX. É, e até o nome do filme faz referência justamente à genialidade do professor Murray e à loucura do Minor, mas, assim, a gente para um pouquinho para pensar e os dois têm um pouco de loucura e de genialidade, né? E o que eu gosto é que, com esse pano de fundo, o filme busca aprofundar demais a relação entre os dois personagens. Eu acho que essa é a magia aqui do filme. É, e os flashbacks acho que ajudam muito também a remontar um pouco a experiência dos personagens e, ao mesmo tempo, a gente acaba se conectando muito mais com eles. E outro ponto legal aqui é que o filme aborda as consequências de um crime cometido da perspectiva de um homem esquizofrênico, né? E, justamente, também aborda a dualidade da vítima com relação ao agressor. Então, assim, como o crime foi cometido pela irracionalidade dele, até que ponto ele realmente é culpado ou não por esse crime? Então, acho que a gente fica um pouco mexido com isso também. É, e essa complexidade dos personagens, né? Principalmente aqui do personagem do Champagne, eu acho que é realmente o que move o filme. Apesar da gente não ter um terceiro ato tão forte, tão impactante aqui, eu acho que a relação entre os dois personagens realmente é o que vai dando esse dinamismo para o filme. E a grande estrela desse filme é o Champagne, ele tá incrível. Ele busca recursos de atuação ali para deixar esse personagem bem complexo e, assim, a gente consegue ver algumas cenas do personagem se desconectando através do olhar. Então, realmente, tá incrível. É, a atuação tá primorosa mesmo. O Mel Gibson, ele tá bem também, tá carismático aqui. Ele traz todo um sotaque ali para o personagem. Tá uma atuação interessante também. E a Natalie Dormer, que é a Marjorie do Game of Thrones, também tá super bem aqui no papel. Ela faz o papel da viúva, né? E, assim, ela realmente faz um papel bem dramático e eu acho que ela convence bastante. É, o Stephen Dillon também tá aqui outro, que é do Game of Thrones, né? Ele faz o Stannis no Game of Thrones. Aqui ele faz o médico. Mas, vou dizer, a atuação dele é um pouco rígida, que lembra um pouco o Stannis também do Game of Thrones. É, eu confesso que eu tenho vontade de assistir algum personagem dele que seja um pouco mais distante do que ele tá acostumado a fazer. É o Farhad Zafini, que é o diretor. Aqui ele traz uma câmera bem imersiva, com bastante movimento. Uma câmera pouco estática, então nos coloca o tempo inteiro no meio das cenas. É um filme bem interessante, com boas atuações. Então, a gente realmente recomenda aqui esse filme. E aproveitar e agradecer a Imagem Filmes pelo convite, né? E a nossa nota pro filme O Gênio e o Louco é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E, galera, não deixa de conferir as nossas lives na fanpage do Budog Nerd no Facebook e aqui no YouTube, segundas, terças, quintas e sextas, às sete e meia da noite. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho